Ok, então nós temos aqui duas câmeras iguais, eu fiz isso porque a hora que eu fui remontar aquela do vídeo, alguns parafusos não entraram, não ficavam bons, eu não consegui fechar ela, então eu comprei outra para poder fazer o vídeo e tive uma pequena surpresa, elas são diferentes dentro dela, provavelmente versões novas, eles passam por revisões dos produtos, por que isso acontece? É porque eles descobrem a maneira mais barata de produzir ou menos dispendiosa, e para eles que produzem uma quantidade muito grande, tem um lucro muito estreito, essa margem de lucro, tudo que reduz custo é bom, então essas duas câmeras são de baixo custo, as margens são pequenas demais, então tudo que você reduz é bom, se você olhar aqui, essa aqui é a versão 3.8 e aquela ali é a versão 3.3, então houve 5 revisões até aqui, essa é mais antiga, usa massa de epóxi nela, essa daqui é uma capinha de plástico no processador, não é tão rústico quanto o epóxi, solto está até aqui, então a resistência não é tão igual, mas diminui o custo, o custo é bem menor, então eles vão mudando, aqui dá para arranhar os fios, romper os fios, se alguma coisa bater ali já é mais protegido, fica mais protegido. As placas são de cores diferentes, você pode ver, provavelmente isso para indicar a versão, vamos virar aqui atrás, vamos virar as duas aqui, aqui você pode ver mais diferenças, vou dar um zoom aqui para você ver melhor, o dispositivo de carga de captura de luz aqui, ele é bem menorzinho, mas menos robusto, aquele ali parece mais robusto, provavelmente esse aqui ficou mais em conta, comprar, então houve uma redução de custo, por isso que eles trocaram, a memória é de marca diferente, então de certo, conseguiu uma memória a um preço menor, essa placa não tem capacitor, essa daqui já tem esse capacitor eletrolítico aqui, deve ser para carregar a imagem, ela que armazena, quando você tira a foto, armazena a imagem, então provavelmente alguma coisa que reduz custo, e se você olha as lentes, a antiga é muito maior a abertura dela, ou o vidrinho dela, do que a nova, a nova é pequenininha, eu não sei te falar se por dentro tem diferença de qualidade, mas com certeza houve uma redução de custo aqui, nessa daqui, para eles terem mudado, ela é menorzinha o visor dela, de qualquer forma essa é a diferença entre a versão anterior e a versão nova, as interações mudam tudo isso para reduzir custo, mas se você olhar na capa, você jamais vai perceber isso dentro dela, são exatamente iguais as capas, a gente não percebe, só eles, é isso aí.